Feliz Páscoa! Desculpa interromper aí a sua celebração desse dia tão especial, tão bonito, mas eu quis muito vir aqui te desejar muitas felicidades e muitas bênçãos desse dia que eu particularmente acho maravilhoso. Eu nasci em um domingo de Páscoa, então pra mim é um momento muito grande de renovação, renovação espiritual. E uma das formas que eu me sinto mais em paz é quando eu estou na natureza, que eu tô perto das plantinhas, das minhas orquídeas, das rosas, que eu tô plantando alguma coisa, cultivando alguma coisa. Eu sou daquelas que falam com as plantas e eu acho que dá certo, viu gente, porque as minhas flores duram muito tempo. Mas eu quis vir aqui pra ler esse poema pra vocês porque eu acho que a Páscoa, além de tudo e acima de tudo, é um momento de reflexão muito grande. E isso daqui me fez pensar muito sobre o quanto nós somos especiais, o quanto a gente tem na vida e o quanto a gente precisa preservar e começar a prestar atenção naquilo que é realmente importante. Vamos lá? E as flores vão chegar num dia qualquer, apenas para informar-lhe como você é especial para alguém. E quando receberem este buquê florido, lindo, vai sentir o coração bater mais forte. É como se aquelas fossem as flores mais bonitas de todo mundo. As flores que foram especialmente escolhidas para você. E com todo cuidado, você as colocará em um vaso no lugar mais querido de sua casa. Trocará água todos os dias e o buquê será seu principal assunto com as amigas. Com certeza você conversará com aquelas flores e por causa daquele buquê, sua vida será mais bonita. Pelo menos por alguns dias. Já pensou que bom seria se recebêssemos flores com mais frequência? Nos sentiríamos tão especiais. E quando me veio esse pensamento, eu olhei pela janela do meu quarto. E ao invés de dar atenção ao barulho dos carros, eu me deparei com os canteiros da rua. Neles cresciam várias plantas, uma mistura de flores e cores. Olhei com mais cuidado e vi que na minha rua haviam várias árvores e que elas estavam verdes e vistosas. No quintal do vizinho, reparei uns lírios. Na casa ao lado, camomila, coentro, grama, pinheiro e até narcisos. Meus olhos estavam simplesmente deslumbrados. Eu me dei conta de que todas aquelas flores eram minhas. De que elas haviam sido escolhidas especialmente para mim. E de que eram entregues diariamente, com o privilégio de mudarem a cada estação. Emoção tomou conta de mim. Pois entendi que aos olhos de Deus, eu sou merecedora de cada planta que existe nesse mundo inteiro. A partir daquele dia, eu passei a caminhar com mais calma, a observar melhor meu caminho e a agradecer com carinho a cada flor da minha estrada. Bonito, né gente? É muito bom saber que a gente é tão especial, que a gente realmente tem esse privilégio de conviver com tanta coisa bonita. E às vezes a gente caminha por dentro da natureza, pelas ruas da cidade, sem observar aquilo que realmente deve ser observado. E eu quis compartilhar isso com vocês e novamente te agradeço pela atenção. Desculpa ter invadido a sua casa hoje, nessa data tão especial. Vá comer seu chocolate, celebrar com a sua família e agradecer. Hoje é um dia de agradecer muito. Um beijo grande e eu volto com vocês no próximo vídeo, na semana que vem. Tchau!